O carro ficou destruído na lateral e este veículo é um produto de furto. Foi furtado na Vila São José por volta de 11 horas da noite e é a segunda vez que esta mulher, dona deste carro, é vítima desse tipo de crime. Então, graças a Deus, cachorro. Tá o caco que os bandidos deixou, mas pelo menos... Você usava o carro pra quê? Pra trabalho, pra estudo, pra tudo. Quem fez esse estrago, gente? É claro, os homens que estavam aqui, dois foram presos, um conseguiu fugir, que estava, inclusive, dirigindo o veículo. Ele ficou aqui destruído nessa lateral porque ele rodou nessa pista, que é a Avenida Fernão Dias, que fica na Vila Adélia. Mas antes disso, de acordo com policiais militares da 15ª CIPN, que tentaram fazer uma abordagem antes de acontecer essa colisão, este carro vinha sentido aqui, ó, Rio Verde pra Goiânia, na GO 060, quando pegou esta rotatória. Aqui é praticamente o fim da Avenida Consolação e a Avenida Fernão Dias começa aqui, exatamente neste local onde ele entrou, tentando fugir. Aqui fica a Vila Adélia, um pouco à frente a Vila Mauá, e daqui ele não passou. Nessa rotatória o veículo virou aqui à direita e perdeu o controle, né? Vindo a bater no meio fio, no poste aqui também, e ficando no estado que está. A gente percebe que aqui existem marcas de frenagens, no solo, aqui no asfalto, foi onde o carro rodou e parou neste exato local, onde um conseguiu fugir, dois foram presos e estes dois já têm passagens pela polícia, um inclusive por furto e por roubo. Os três elementos quais um evadiu, que é o motorista, e os outros dois foram apreendidos. Os dois, ambos têm passagens pela polícia.